E aí meus amigos, hoje aqui um vídeozão muito legal, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos no Instagram E olha que a gente tem aqui bastante informação pra você, bom, é uma dúvida aí que o pessoal tá sempre me perguntando lá no Instagram O pessoal manda foto do carro e tal, tá sempre tendo essa dúvida e é bom a gente tá sempre aí fazendo uma reciclagem, né Sempre tá conversando aí sobre esse assunto, que é borra de motor e desgaste do motor na primeira partida Douglas, esse negócio de desgaste na primeira partida não existe, bom, existe, tá, existe sim Normalmente é onde o motor mais se desgasta, né, depois eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou conseguir, vou tirar depois essa tampinha aqui Vou mostrar pra vocês ali a lubrificação e você vai perceber o que? Que o motor vai girar sem óleo ainda, tá, e depois que vai subir o óleo, então normalmente nos motores são assim, tá, demora um pouquinho e tal Por isso que é importante que você utilize sempre um óleo de extrema qualidade aí pro seu carro Nunca vai naquele mais baratinho ou uma viscosidade errada Tenta utilizar sempre um óleo bom, tá, e da viscosidade correta, tá, que você vai garantir a maior durabilidade Porque desgaste no motor vai ter, tá, isso é normal, desgaste é normal Mas você utilizando um óleo bom, né, um óleo de qualidade, você vai o que? Aumentar a vida útil do motor Se você colocar um óleo fuleirinho, viscosidade errada, o seu carro não vai chegar nem a 100 mil e o motor já vai tá todo pipocado Condicionador de metais, obviamente que você não é obrigado a botar um condicionador de metal, não, não é Você utilizar um óleo de qualidade, basta, mas eu gosto de tá utilizando, sempre utilizei no Golf Tá o Golf em todos os meus carros Então um condicionador de metal, já testei vários aqui no nosso Golfão O chado é o que tá sendo aplicado aqui, tô gostando muito, aprovo, recomendo bastante Esse motor aqui eu tô utilizando já há muito tempo, a Norma 50888 É um lubrificante de extrema qualidade também, ele tem um poder de limpeza maior Então o motor aqui agradece, o motor aqui tá top Bom, e o que eu tô fazendo aqui com esse descarbonizante? Porque uma das pessoas que entraram em contato comigo gosta de fazer flush, flush de motor E o que que ele faz no flush? Ele joga uma lata inteira de descarbonizante Como se você fosse colocar ali uma garrafinha de flush, né, pra fazer um flush no motor Ele joga descarbonizante, pega o descarbonizante e joga no motor a lata inteira Ele diz que limpa e limpa muito bem Douglas, vai fazer isso daí? Quem sabe um dia, hoje não, mas quem sabe um dia eu não faça esse teste como se eu fizesse um flush aí numa troca de óleo Mas como eu não fiz, eu não sei qual é o resultado Então não vou passar nenhum feedback pra vocês aqui a respeito do descarbonizante ali no motor Mas vamos lá, como que evita a borra do motor? Trocando óleo dentro do prazo Se você anda muito na cidade, 5 mil basta Ah, eu ando muito em estrada e tal, 10 mil Se você trocar sempre o óleo com 10 mil quilômetros e você anda muito na cidade Muito, 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 muito mesmo É provável que esse óleo lá quando você for trocar, ele já não tem as propriedades de limpeza Então, e pode criar borra Combustível ruim também faz acelerar o processo de borra Então, se você trocar aí com 5 mil Pô, é legal, tá? Mesmo utilizando gasolina, você não vai ter problema nenhum E é verdade que o maior desgaste do motor é naquela primeira partida A partida frio, né? A partida de manhã, quando você vai sair com o carro Sim, é verdade Eu vou mostrar pra vocês ali que o motor, ele não lubrifica de imediato, tá? Ele tem ali um lagzinho Vou retirar essa tampinha aqui Tentar posicionar a câmera aqui melhor Pra gente conseguir enxergar E vocês vão ver o que? Que o óleo demora um pouquinho pra subir E esse pouquinho aí, tá? É onde tem ali o desgaste do motor Legal, né? Legal demais Então, deu pra perceber o quê? Que girou ali um pouquinho Sem a lubrificação ideal do motor Então, logo que vai a lubrificação Vai embora Mas ali, naquele iniciozinho de partida É onde tem o maior desgaste Que é aonde eu recomendo você utilizar ali um condicionador de metal Porque ele fica aderido nas partes metálicas, né? Então, essa partida a frio Que não tem óleo de imediato Você com o condicionador de metal Você vai estar ali revestido ali o metal E vai evitar esse desgaste Aqui, ó A tampinha, né? Eu tirei Às vezes o pessoal não conhece Aquela tampinha que fica ali na boquinha ali do óleo Legal, né? Então, quem sabe eu não faço esse flush com descarbonizante O cara falou que funciona legal Mostrou pra mim lá o resultado e tal Então, quem sabe eu não faço aí um flush com descarbonizante Beleza? Então, se vocês já gostaram Vai deixando aquele like Aquele abraço, meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau